Tá legal, o iPhone tem dois caras de máscara Que estão claramente nos olhando Mas eles vão fingir que não estão Porque eles são ligados, e o insegurança está olhando nessa direção Não podemos ir por aqui, ou Seríamos certamente vistos Tá, eles estão olhando pra direita, então pra esquerda Ahm Uh Uma pista, ou Um acessório, eu acho que eu não estou Atrás de nenhuma pista, né Um alvo, é usado pra treinar a mira Hum E um monte de folhas, eu não sei onde Eu já estou colocando tanta coisa assim no meu inventário Mas tudo bem Principalmente, oh E aí, cara Segurança tá dormindo É melhor não acordarmos ele Eu não iria querer ver o segurança Com sono Do ver que isso aconteceu, é, eu acho que não vai ter Como a gente acordar ele normalmente Ele deve estar num sono bem profundo E parece que tem algo na árvore Mas é muito arriscado subir nela Enquanto esse cara tá aqui Ahm Será que tem outro jeito de pegar isso? Mal não Seja por isso Eu acho que tem sim um jeito Com isso daqui Aham Suspeitei desde o princípio Vão Ok Talvez de novo Ahm Por favor E Ah Third time's the charm Vamos lá Agora eu tenho que ir Aham O IT até se moveu de lugar pra mim Ficou mais fácil Isso tudo tava ali em cima Eu não faço ideia de o que que isso seja Eu faço Mas eu me sinto satisfeita de ter pego Ok Nós temos uma escuta Isso Pode ser útil Não pra esse cara Porque ele meio que tá Roncando alto demais Eu já não quero mais ouvir ele Mas O que mais eu posso Uh Há dois seguranças falando ali Eles estão muito longe Não consigo escutar Não seja por isso também Cara Podemos ir lá E escutar Isso é impossível Seríamos vícios Ah É verdade Não tem problema Eu tenho uma escuta aqui Aquele cara Está dormindo de novo Sim Ele Sempre Anda dormindo E ainda recebe o mesmo salário Nós trabalhamos tanto E ele fica só Do bem e bom Vamos dar uma lição nele Não é uma boa Ele parece se dar bem Com o chefe Pode ser pior Para nós Merda Por que não jogamos fora Os sapatos dele Enquanto ele dorme É melhor não Eu ouvi dizer Que os pés dele Ferem muito Podem até matar Um elefante Ele é um cara Muito estranho Com muitas peculiaridades E um tamanho Muito elevado De sapato Eu entendo Aqui eu não sei O que fazer com isso Mas tudo bem Ah Oh nós voltamos Segura esse salário Para lá Ah Ok entendi Então agora eu tenho que voltar De onde eu vim Parece fácil Eu acho Eu tenho que fazer Alguma coisa com esse cara Então Com os sapatos dele Talvez Ahá Está fedendo demais Aqui mas Eu não ligo O fedor é insuportável Meu Deus Anda logo É como se eu pudesse Sentir o pé dele Na minha boca Eca Oh Parece que Eu não consigo me aproximar Sem uma máscara de gás Ok Esse jogo é bem intuitivo E eu acho que Já até sei como Eu vou pegar uma máscara de gás Aqui Meus instintos de sobrevivência Assistindo Barry Grylls Era Barry Grylls O nome daquele cara Você sabe quem é né Tá e aí A segurança está vigiando Não consigo Como que eu consigo acessar Quer dizer Como que eu consigo Essa máscara Eu tenho que chamar A atenção deles Com uma pedra talvez Ahn Não 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 Eu posso dar um Tiro talvez Um tiro Ahn No alvo Oh O tiro deve ter atraído os guardas Funcionou Caraca É melhor nos escondermos Que barulheira Que barulheira foi essa Oh Não Oh Eu caí Nossa Eu não previa isso Eu sou um guarda Altamente treinado Mas eu caí Para uma armadilha Feita por crianças Uma máscara Contra vírus e odores Beleza Essa máscara é confortável E aí Só um detalhe Extrazinho Mas tudo bem Agora eu posso tirar Finalmente o sapato desse cara Eu acho Pelo menos a máscara Livre de odores Ok E boa Nós conseguimos Agora é só tirar a meia Bem devagar E Eu ainda sinto um pouco de cheiro Mesmo usando a máscara Otaufa Esse cara realmente não deve Eu não sei o que leva A pessoa a ter um chulé Mas Ele não deve tomar banho Um tempo É melhor eu não me aproximar Muito então Ahn É Deixa ele ali Vai Eu acho que temos que tacar essa meia neles Oh Realmente era Ataque fedorento Mas que nojo O que é isso Eca Que fedor Eca Isso fede Ahn A meia é muito poderosa Quase eu não consegui controlar o meu poder Ou melhor o seu poder Os das seguranças Ficaram inconscientes É Isso realmente Derrubava eles Que tg úteis tem aqui Parece que eles não tinham Um deles não tinha cinto Ele usou uma tira de elástico no lugar Ahn 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 Tudo bem Como que Ahn Ahn Tem um guarda ali ainda né Eu tenho que dar um jeito naquele cara Ahn Volta Oh What O que aconteceu aqui Ahn A árvore até murchou Ah pera Foi o Será que Não brinca Será que o ambiente foi afetado pelo fedor da espécie dele Meu Deus Que fedor horrível Ahn Tá Realmente pior do que eu pensava Até os peixes morreram por causa do fedor Tadinho O rio ficou poluído Ahn Oh mas tem um item aqui Ok Eu já sei pra onde isso tá indo Eu já disse que esse jogo é super intuitivo Pois é Tava bem óbvio Eu vou deixar ele aí Eu não quero perturbar e acordar ele Vai que ele pise em cima de mim Seria mortal isso E agora Ahn Ahn Na verdade eu só queria chamar a atenção dele pra ir ver o outro guarda Mas Isso serve Bom E agora não tem nada nos impedindo Vamos Entrar Oh A porta se abriu Cara Que chato Incrível Lá dentro deve estar a base secreta É Você tá pronta Eu espero que esteja Eu nunca estive mais pronta É legal Então vamos lá Por mais que eu esteja com frio E essa falta de roupa não ajude muito nisso Mas Que corredor longo Tenho certeza que por aqui Sim Eu tenho Vamos Onde estamos Ah Tem um botão aqui Pra que serve ele Ah Muitos cabos de aço também Ahn Esse deve ser um elevador Duh Pela informação que eu consegui reunir O elevador será ativado Quando apertarmos o botão Ah Então você conseguiu reunir a informação disso Eu devo apertá-lo então O elevador deve nos levar para baixo Nosso destino Tá legal Precisamos achar o mecanismo E acelerar a rotação na terra Muito bem Então eu vou apertar Mesmo eu já tenho apertado Ahn O elevador ativou sem problema nenhum Nice Alerta Pessoas não identificadas estão invadindo a base Alerta Pessoas não identificadas estão invadindo a base Encontrem os invasores Elimine qualquer ameaça Uh oh Ah não Fomos descobertos Não temos outra escolha Nós Temos que lutar Ah não É mais um daqui É mais um daqueles Tá legal Podem vir Ai meu Deus Tem sprite novo agora Ok Aquele cara era mais magro Isso é preocupante Talvez eu não consiga acertar Oh Você aqui Como tem alguém como você aqui gordinho Ai meu Deus Tem um cara muito Tem um gato Mano É sério De onde vocês estão vindo E por que vocês sempre estão de roupa debaixo Tá Como que você subiu aí nessa engrenagem cara Tá Temos uma Sai daqui garota E você também Vai embora Como que Eles se meteram aqui cara Como você subiu aí moleque Tá legal Eu sinto que já estamos chegando Nenhuma outra surpresa Tudo sob controle Ok Pararam de aparecer inimigos O livrador parou Nice Ok Não pera Não acabou não Meu Deus Sai daqui garota E agora eu não posso mais tirar Se tinha outra garota aparecendo Que droga cara Por que que só tem que ter 3 vidas Eu nem sei se eu posso gastar essa outra vida Eu não quero arriscar Toma isso Otário Esses jogos são tão difíceis Que eu tenho que deixar mais emocionante Falando Toma isso Porque Claramente Não era o bastante já Eu só dizer Sai daqui gordinho Meu Deus do céu Tomara que não apareça outra garota Com o cabelo azul Porque eu realmente não queria ter que Deixá-la viva E vocês ficaram me julgando Que eu sei Só porque eu atirei nela Me poupem Poupou Poupou Finalmente Você Tá bem maifo Sim Fique tranquila Uau O que O que é aquilo É um robô de dar corda gigante Será que isso É um mecanismo gigante No núcleo da terra Meu Deus Como ele chegou nessa conclusão Tô rápido Exato É um instrumento que controla A velocidade de rotação da terra Só precisa girar a chave Para mudar a velocidade Girar? Isso é uma piada Como que É impossível girar Um troço desse tamanho Não seja idiota Há um computador Pra controlar o mecanismo aqui Eu não sou idiota Só sou Inocente Há 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 Quem riu da minha cara Há 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 Para de rir mano Eu juro pra você Que quando eu descobrir Quem é Eu me chamo Comparsa Eu sou o dono Disso tudo Você matou Meus subordinados Nada mal O que você quer? Eu que te pergunto Você invade minha base Do nada Nós devemos salvar a terra Temos que acelerar a rotação dela Para evitar o meteoro Um Meteoro? Eu nunca ouvi falar disso Você tem muita coragem Em aparecer Falando essas besteiras Não tente dar mais Não tente dar mais desculpas Diga adeus A sua vida Ah droga Se o pernete parece forte Pode vir É Oh Oh What the fuck Que isso Cara Qual é? Ah Tiro no saco Não tá funcionando Pera O ponto dele O ponto fraco dele é no saco Por que ele não tá funcionando? Não tá funcionando Ele tá protegendo Ele tá com o bebê Que isso O bebê tem brinco Meu Deus Pera Ah Acertei Nossa Deve doer cara É um tiro de verdade O bebê tem um brinco Ele todo penteadinho Igual o cara Oh Meu Deus Aqui calma Tá legal Toma essa Cara Eu realmente queria a ajuda do Bob Aqui agora Toma essa também Você vai tentar de novo Ele vai Ha Boa tentativa Meu camarada Mas vocês Seus bebês Não vão ser o suficiente Para me parar Toma isso Bebê estupro E isso No seu No seu Na sua parte Fraca Eu entendo Deve doer Mas Foi mal Cara Não tem empatia aqui não Toma isso E Isso Foi isso Essa foi a boss fight Impossível Eu fui Derrotado É sério que eu fui derrotado Por um otaku E Waifu Essa é a nossa chance Ative o mecanismo Certo Por que estão aqui afinal Por que estão Fazendo isso Já lhe disse Estamos aqui para salvar a terra E Precisamos impedir a colisão No meteoro De um jeito ou de outro Mas que merda é essa Que você está falando De meteoro Hã Como assim O nosso trabalho É proteger a terra Mas não tem Meteoro nenhum Na direção dela O que É por isso Que eu estou confuso Não há razão Para estarem aqui Isso Isso Só pode ser Uma mentira Por que Eu iria mentir Hã What O que que O mecanismo Ele foi ativado Uau Realmente é possível Girar uma chave Desse tamanho Caramba Espera só Para o Bob Ver isso Isso é perigoso Não mexa nele Waifu Ah é ela que está fazendo isso Está tudo bem E Meu Deus Eu não gosto Do que que está acontecendo Waifu Está me ouvindo Ei Waifu O que que está fazendo Ah Me Me Responda What Como assim Cara Waifu Por que Você está chorando O que houve Oh Pera lá Como assim O que aconteceu Quem Te fez chorar Quem te machucou Waifu Eu Eu Estou Eu estou Tão Feliz What O que O que que está rolando Aqui É verdade Não havia Meteoro Nenhum Na direção Da terra O que Eu vim aqui Para Asegurar que tenha. Como assim? Ah? O que que tá acontecendo aqui? Não! Não! Não brinca comigo, que... Eu não acredito. Eu não acredito! A waifu... What the fuck? O que é isso? O waifu? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Eu consegui. Nenhum meteoro ia colidir com a terra. Mas agora, eu fiz questão de que a terra fosse colidir com um... Fantástico! Não acha? O mundo está prestes a acabar? Que maravilha! O que? Os meus desejos finalmente se tornaram realidade! Ahahahah! Eu odeio o mundo! Morram! Ah... Por que? Por que você tá fazendo isso? Eu não tenho uma razão profunda! Eu sou a longaça do mundo! Eu odeio as pessoas, animais e plantas deste mundo! Eu sempre quis... Esmagar tudo com as minhas próprias mãos! Não! Não pode ser! Você disse que... Não brinca! Você disse que iria salvar o mundo comigo! E agora você tá... Dando uma de vilão de anime! Waifu! Para de me chamar de waifu! Eu quase vomito cada vez que você fala isso! Quem escolheria um otaku que nem você? Você não é melhor do que eu, seu otaku nojento! Oh! Afinal... Você também estava me usando! O que? Ué... Hã? Que idiota! Como assim eu tava... Hã? Eu tô chorando agora! Boa! É... Ela é louca, cara! Ah! Não! Ela não é louca! Ela é minha waifu! Para de chorar, parceiro! Ah! É fácil falar, cara! Ela era a única garota que... Au! Pra que isso? Parceiro! Recomponha-se, mano! É hora de salvar a Terra! What? Eu te apresento... O RCT703! Que... É um instrumento que permite controlar o tempo! Pode parar o tempo! Mas também pode retrocedê-lo! Oh! Está entendendo onde quero chegar? Ah... Não! Meu Deus! Você é muito estupro, rei Tails! É, o compasso chegou na mesma conclusão! Eu estou falando para você voltar no tempo e impedir essa louca, seu estúpido! Isso salvará o planeta! Eu posso contar contigo para isso! Eu posso contar contigo para isso! Mas... Como que eu vou fazer isso? Você que sabe! É a nossa única esperança de salvar o mundo, cara! Ai, droga! Tá! Pode contar comigo! Certo! Boa sorte, então! Quando estiver pronto! Aperte o botão! Ah! Eu estou pronto! Clique! Ai, meu Deus! Gente, foi mesmo! Hã? Oh! Ai! Ai, minha cabeça! O quê? Onde? Onde é que eu estou? Por que eu voltei na loja de conveniências? Eu estou com os mesmos itens ainda! Nossa! Eu... Voltei mesmo no tempo! O que significa que... Daqui a pouco a waifu aparecerá e... No way! O... Waifu! Agora está confirmado! Eu realmente voltei atrás no tempo! Foi aqui que... Foi aqui que nos conhecemos! Que nostalgia! Não é hora pra ficar nostálgico, cara! Ah! Espera! Eu estou aqui... Pra algo mais importante do que rever memórias agora! É! É o que eu estou tentando dizer! Eu preciso salvar o planeta! Hã? Senão... O mundo será destruído por ela! Mas... Mas como eu posso... Impedi-la? Ah! Ela está olhando pra mim como antes! Ah! Não! Eu sou nervosa de uma garota! Pera! Não! Ela é do mal! Ah! O que eu faço? A waifu está bem na minha frente, mas... Eu não consigo me mexer! O que eu faço? O que eu faço? Espera um minuto! Oh, fuck! Ah! De novo! Tudo! De novo! A lãmpra vai atingir ela! Ah! Eu tenho que salvar ela, não é? Ah! Na verdade... Não, é melhor eu salvar ela! Eu acho! Eu... Eu espero não me arrepender disso! Hã? Eu não sei por que eu a salvei... Oh, fuck! Eu não sei por que eu decidi permitir que tudo se repetisse... Isso pode ter que ser um grande erro... Mas... Eu não me arrependo de nada! Por que não você... Eu não... Ela não gosta de mim! Eu nem sei o nome dela! Mas... Eu a amo! Cara, você é um estupido! Quem se importa com o mundo sendo destruído? Afinal, eu me importo! Eu destruí o meu planeta! Junto com a minha amada! Ah, ok! Você precisa de um terapeuta, cara! Algo melhor do que isso! É sério! Oh, pera! Olha! É o fim do mundo! É! Graças a você, sua estupra! Agora tudo começará de novo! Meteoros ainda... Estão caindo sobre a Terra! Eu acho que conseguimos! Sabe de uma coisa? Ah... O quê? Eu sabia do seu plano desde o começo! E ainda assim eu segui ele! Porque eu sou um burro apaixonado! E estou muito contente por ter ajudado a realizá-lo! Hã? Por que você me ajudou? Porque... Porque eu te amo! Eu estarei contigo... Onde você estiver! E também porque eu não tenho mais casa! Para todo o sempre! Você está... Se declarando pra mim? Sim! Hum... Deixa eu pensar... Ok! Eu aceito essa declaração! Mesmo? Sim, mas... Eu ainda não gosto de você! Mas pelo menos... Eu não vou ficar sozinha aqui! Então... Podemos nos beijar? Ah! Ah! Ah... Isso é um não? É sério que você está pensando nisso? No meio do apocalipse! Bom... Não é isso aqui! Então isso é um sim? Meu Deus... Fecha os olhos! Sim! Com todo prazer, minha waifu! É! Ei! Ei! Pera! Isso não foi um beijo! Ei! Waifu! É sério que o jogo vai acabar assim! É... Você está me... Ou pelo menos esses créditos não foram acelerados dessa vez! Parece um bom sinal, eu acho! Ahm... É... Não, na verdade eu só estou... Me fazendo... Eu sei que esse é um dos finais! Tem outros finais nesse jogo que nós vamos eventualmente pegá-los! Então... Não se preocupem! Esse não é o último episódio de Atacos Adventure! A série está indo muito bem! Vocês estão gostando muito! Então eu jamais iria terminá-lo aqui, mas... É! Eu também estou gostando muito de... De tudo desse jogo! E eu soube depois! Aproveitando o gancho da localização... Ah! O nome dele está ali! A equipe da Zero Force Translation que foi responsável pela tradução desse jogo! Não foi Google Tradutor como eu achei anteriormente! Eu achei que era isso porque... A maioria dos jogos que eu tive experiência de jogar na Steam... Foram por Google Tradutor automático! Uma tradução automática! Então... Me desculpe por ter vacilado errando isso, mas... Vocês fizeram um ótimo trabalho! Traduzindo esse jogo, ficou incrível! E é! Pessoal! Esse foi um dos finais de Atacos Adventure! O mundo! Não! Eu prefiro o amor! Poético! Porém um simp! Eu prefiro o amor! Então... Obrigado.